Música Galerinha, olha só Eles passam cartão de débito, crédito Passam nessas vezes aqui De acordo com o valor da compra Também aceita dinheiro Tem também aqui, ó, Pix E eles tem o telefone aqui também Se vocês quiserem tirar alguma dúvida E vou estar deixando aqui embaixo o endereço, tá? Ó, galera, shorts R$19,90 Esses aqui, ele é tipo samba canção É pra dormir, assim Mas eu até usaria no dia a dia também Eu super usaria, ó Shortinhos e tal pra ficar em casa aí E ele, só que a diferença é que Ele não é igual aquele tecido tipo cetim Igual a maioria da samba canção, tá? Ele é tipo algodãozinho mesmo, tá, galera? Olha só Muito gostoso E deve ser 100% algodão Tudo R$19,90 Bacana demais E olha o que eu achei aqui Shorts tipo legging Pretinho, ó, R$14,90, galera Qualquer um desses aqui Esses aqui são da marca deles, tá? Marca própria Da Chassi Kohl E seguinte, aqui Essa unidade exatamente Da Chassi Kohl Ela é tipo uma Como se fosse uma utilete, tá, galera? Tem outras unidades Eu não sei direito onde fica Mas Eu coloquei o endereço pra vocês Tanto aí no comecinho do vídeo Como tá aqui embaixo na descrição O endereço dessa daqui Que é tipo outlet, tá? E aí, além de ter as roupas Que são da marca própria deles Da Chassi Kohl Também tem algumas coisas da BAL Que eu vou mostrando pra vocês No decorrer do vídeo, tá? Então são essas duas marcas Que eles têm pra vender Aqui na loja atualmente Aqui, galerinha Essas duas primeiras Que a minha mãe vai estar mostrando pra vocês R$44,90 E as outras estão R$49,90 Então vai ter essa R$44,00 E as outras R$49,00 Olha que linda essa E aí, dessas aqui Que a minha mãe tá falando Que tem outras cores, tá? De cada estampa Aqui é shorts masculino De moletinho, tá? Que também da Chassi Kohl E aí tá saindo R$49,90 Qualquer um, galera Essas camisetinhas aqui Tipo cropped femininas Ó, o tecido dela é meio caneladinho Não sei se vocês vão conseguir ver Maravilhoso o tecido E tem muito mais cores Do que essas Que a minha mãe tá mostrando R$39,90 Qualquer uma, tá? Todas da Chassi Kohl Corri aqui só pra vocês Terem uma noção Da quantidade de cores Que tem Dessa que a gente acabou De mostrar pra vocês É muita cor, galera Eu mostrei primeiro pra vocês Os de moletom masculinos Agora esses aqui São o modelo feminino Tá, galera? E também tem um monte de cores Shorts também tem Uma infinidade de cores E vou mostrar algumas Pra vocês com a minha mãe Ali, ó Que ela separou pra vocês Olha lá que bonitões Estão todos Por quanto? R$39,90 O short de moletinho feminino Galera Olha lá E agora Polos Aqui tá no masculino Mas como tamanho P A gente ficou até na dúvida Se era masculino ou feminino Porque é bem delicadinha A polo daqui É da Chassi Kohl mesmo Essas aqui Que a gente vai mostrar R$59,90 Qualquer uma Tá, galera? Todos tecidos muito bons Inclusive, ó Vou até verificar pra vocês Mas se A camiseta que eu comprei Aqui Era muito maravilhosa Era 100% algodão No caso Essa não é, ó Essa é 50-50 50 algodão 50 poliéster Mas muitas Camisetas que tem aqui São 100% algodão, tá? As camisetas deles A maioria é 100% algodão Ah, essa daqui Galera Todas as que a gente mostrou Era R$59,90 As polos Só essa aqui Que minha mãe acabou de ver Que é R$49, tá? É a mais barata Essa aqui Olha os coletes aqui Tem no azul marinho E tem no pretão Tá saindo R$129,90 Tá, galera? Tá lindão demais E tem mais de um tom de azul Tem um azul diferente Aqui no meio também Também tem essas calças Assim, femininas Que tem aquele tecido Bem soltinho Galera, bem fininho Pro verão Minha mãe só usa Esse tipo de calça Mesmo até no inverno R$59,90 Porque ela é muito calorenta R$59,90 E olha a quantidade De cores que tem Dá pra você combinar Com um monte de coisa Inclusive Às vezes dá pra você Tentar achar algum cropped Aqui daqueles Que a gente mostrou coloridos Dá pra tentar achar Alguma coisa Que combine com essas aqui Galera Se liga nesses Combinatinhos aqui Tem mais de uma cor Tem no verde Tem no preto Só que olha a boca Da calça Aqui embaixo Tá muito em alta Minha irmã Tá apaixonada Ela só usa Esse tipo de calça E eu acabei de comprar Uma jeans assim E olha Vou falar Lindo no corpo Tá galera E aí dá pra fazer Várias combinações Enfim Olha só Mostra esse Conjunto E a parte de cima É mais cropped De prodinha Galerinha Se liga Nisso aqui Conjuntão A gente achou Aqui Dos cropped Que a minha mãe Mostrou Não tinham Os shorts Que combinasse Só esse aqui Que eu achei Que combinava 24,90 E os shorts 39,90 Igual todos os outros Que a gente mostrou Pra vocês E olha só Essas regatas Olha o tecido Que maravilhoso Dela Bem diferentão E tá saindo Todas 24,90 Tem essas cores Que a gente tá mostrando Pra vocês Não tem outras cores E ela ainda tem Esse recorte Na frente Né mãe E atrás Esse recorte Aqui com essa costura 29,90 Essas aqui Já estavam No setor feminino Tá Regatinha Lindas Agora minha mãe Vai pegar aqui A calça Pra vocês Ela separou Tentou pegar Várias cores diferentes Tá galera Aí ó 49,90 Essa primeira São preços diferentes Porque são tecidos Diferentes Tá galera Aí essa daqui Ela tá saindo Por 59 Ela é meio Transparentona Né Ela é daquele tecido Bem fininho E aí aqui Tá saindo 69,90 Moletom E 69,90 Moletom Agora se liga Eu vou mostrar pra vocês O cantinho aqui Do infantil Que coisinha Mais fofinha Olha as camisetinhas Por exemplo 14,90 Olha que bonitinho 14,90 Assim também Aí tem mais coloridinha Tá saindo 10 Menorzinha Ó 14,90 Ó 14,90 14,90 Então dá pra comprar Bastante roupinha Aí que criança perde Bem rápido Né Tem assim Sem nenhuma estampa 14,90 Também No branquinho Sem estampa E tem também Ó Shorts De moletinho Vamos ver Ó 19,90 Todas essas aqui Que eu tô mostrando Tudo da Chassicle Tá É Aí tem Shortinhos Um pouquinho menor E um pouquinho maior Também um pouquinho maior E aí tem calça De moletom Ó 39,90 Preta Tem punho Embaixo Tá vendo Ó Pretinha de moletom Tem a roxa Que já é Tamanho bem maior Do que a preta Se vocês repararem 39,90 Essa daqui E a Vinho 39 Também Tamanho bem grande Adolescente Né 19,90 Essa última aqui Ó Tamanho bem grande Adolescente Hein galera Tipo moletinho Ó galerinha 69,90 Shorts masculino Tipo social Ó Bolsa alfaiataria Tem outras cores Olha que legal Aqui tudo da Chassicle Tá Bacana demais Jeans Bem grossinho Tá E aqui 7,990 A partir do preto Também bolsa alfaiataria Tem esse aqui Branquinho Esse aqui Já não é da Chassicle Já é outra marca Já é Yacht Tá Ó que legal Galerinha Novidade Pra você aí Tão sabendo em primeira mão Eles vão colocar agora Ó Coletinho Esse aqui vai ser da parte masculina Mas é super unissex Ó É um coletinho Que tem aquela pegada Meio vintage Retro Que dá pra fazer uns looks Mais antigos Tá Só que A diferença é que O tecido dele é diferente Não é de tipo De lãzinha É um tecido Meio de algodãozinho Aquele caneladinho Sabe Bem bacana Olha só Ó Minha mãe Tá aí atrás da câmera Ela tá Achando lindo Ela falou Ai A Erika Vem mostrar isso aqui Que ela vai colocar agora Tá lindo demais Ó E quase que ela esqueci De falar o valor Né Olha só R$39,90 Qualquer um desses coletinhos Galera Corre Aproveita Galerinha Agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu puder Ali da Bound Tá Porque Teve uma época Que vocês vieram Que vocês reclamaram Nossa Acabou tudo Porque realmente a galera Veio e comprou Comprou Muito E acabou Tudo Até eu queria comprar mais E não tinha E agora chegou reposição Então corre E aproveita Porque a galera Vai vir Vai comprar de novo E você quando chegar Se você não correr Vai chegar aqui Não vai ter mais nada Hein Já aviso Depois não reclama Hein É o seguinte Tá A parte da Bound Quase que eu esqueci De falar dessa vez Senão vão reclamar Comigo depois É O que acontece A parte da Bound Ela tem um preço Bem mais baixo Do que no site Deles E por isso Tem pequenos defeitos Assim que eles conseguem Esses valores Bem menores Só que assim Seguinte Tem algumas peças Que as vezes Tem um defeito Mais visível E tem algumas peças Que você nem consegue Achar o defeito Então aí vai depender Do que? Do quão rápido Eles vierem Né mãe? Porque se ele chegar Primeiro Ele vai pegar As melhores peças Se chegar depois Vai ter as peças Com defeitinho Um pouquinho maior Tem umas que Não dá nem pra perceber Eu comprei uma Que não tem defeito nenhum Enfim Aí depende de você Ter paciência também De olhar Procurar bem Aqui na Arara E de você dar sorte De chegar primeiro E pegar as melhores peças Tá galera? Pelo que eu entendi Eles vão Tem bastante reposição Aqui tem bastante coisa Mas também Não dá pra bobear Porque da outra vez Reclamaram Chegaram aqui Não tinha mais nada A gente também chegou Aqui da segunda vez Queria comprar E não tinha mais nada Né mãe? E tem umas peças Lindas aqui É E a gente vai tentar Fazer conjuntinho Vamos ver se dá pra fazer Conjuntinho Com as peças aqui da Bau Aqui separamos calças da Bau Olha que linda É texturizada essa estampa aqui Tá galera? R$139,90 Qualquer uma Esquece Estão lindas demais Olha isso E ó É o que eu falei galera Olhando assim Você praticamente não enxerga Defeito nenhum Tem que procurar bem Tá? Essas blusas aqui De moletom São Infantis Né galera? Aí tem um tamanho Bem pequenininho Assim E tem uns Maiores Tá? Aí tá tudo R$69,00 Qualquer uma Tem assim Tem no laranjinho Com a mesma estampa Já tem essa aqui Com a estampa diferente E a pretinha Também com essa estampa Igual a branca Agora a gente Separou os moletons Da Bau E eu vou falar Cada um Mais lindo Do que o outro Ó Se liga E ó Todos eles vão estar Saindo R$149,90 Tá? Essas aqui também Tudo R$149,90 Tá? Só a continuação Porque não dava Pra minha mãe Segurar tudo De uma vez Essa tá linda Demais Essa aqui Essa aqui Galera A gente pegou Só porque ela Era muito diferentona Ela só tá com Uns manchados Tá vendo? Esse é o defeitinho Dela Mas ela é muito Diferente Ela é tipo Uma camisa Só que De moletom Né? R$149,90 Ela tem detalhe Aqui também Aqui tem chinelos Da Bão E tá saindo R$49,90 Qualquer um Ó Tem várias cores Que você consegue pegar E combinar Com os moletons Deles lá Tá? Tem no branquinho Tem assim Verdinho Tom pastel Tem no preto R$49,90 Qualquer um Tem uns shorts Aqui de moletinho Da Bão Que são últimos Tá? Não tem mais R$69,90 Olha esse Que lindo R$69,90 Aí tem assim Que tá R$7,90 Esse preto E esse aqui Deixa eu ver Se é R$7,90 Mesmo Se eu tô confundindo É R$79,90 Mesmo Tem algumas camisetinhas Da Bão Aqui Que são do infantil Tem de R$39 Tem de R$14,90 A de R$14,90 De feitinho São esses furinhos Aqui ó E aí gente R$39,90 Eu não tô vendo De feitinho não Ó R$39,90 Essa aqui Assim R$39 É R$39 É R$39 R$39 assim R$39 no azulzinho Minha mãe tá separando Algumas coisas da Bão Aqui pra vocês E eu vou mostrando Algumas que eu Encontrar aqui Tá galera Ó R$69,90 Olha que linda Tem detalhe Aqui na manga Ó Essa partezinha Preta Tentar mostrar Umas bem diferentes Pra vocês R$69,90 Olha essa aqui Lenda Nossa Tá muito bonita Vamos ver aqui Olha essa R$39,90 Essa aqui galera E olha que legal Eu não tô vendo Nenhum defeito Tá ó R$39,90 Tem detalhe aqui Embaixo Olha essa De R$69,90 Que eu achei Aqui ó Bacana demais Tá galera Olha essa aqui R$39 Essa aqui R$69,90 Ó Essa aqui eu acho Que deve estar Com um furinho Aqui atrás Acho Não tenho certeza não Porque eu não tirei A etiquetinha Tá Ó R$69,90 É uma colab da Baum Com Com as minas superpoderosas Ó E aqui as camisas da Baum Todas R$109,90 Tá Olha só Essa tá linda demais Também tem assim Tem assim Aqui todas Que a minha mãe pegou R$69,90 Da Baum Tá As camisetas Gente Olha que casaquinho Mais lindo Muito fofo E aí Erika Gostou? Super fofinho É R$89,00 Né? R$90,00 Lindo Olha só galera R$39,90 As camisas aqui Ó Tudo da Chassi Cole Do adulto Tá Corte adulto Ó Tem nessa outra cor aqui também Ó Bacana demais Tem várias outras camisetas R$39,90 Também Todas as lisas Ó Tem no vinho Tem no azul Tem no verde Tem no preto Tem no branco Tem outros tons de cinza Lindas, lindas Quem gosta de camiseta básica Aqui tem Essas jaquetinhas aqui Vão estar saindo com 10% De desconto Tá Elas estão saindo Ó Por exemplo Essa R$199,00 Aí Deixa eu ver se tá Tudo mesmo valor Tá galera É tudo R$199,00 Tem assim Tem tipo jaco Assim mais fofinho Ó Ó Que bacana Tem com pelinho Na touca Essa aqui É a que eu já mostrei ali Ó Ela tá bem bonita Tem assim no branco Ó Tem corta-vento Tem assim Tipo camisa de flanela Com touca Tá E aí Tem mais de uma cor Tem Nessa cor aqui Também Ó Minha mãe já separou aqui Ó Umas calças jeans Quanto que tão saindo Mãe R$199,00 A pretinha Essas outras R$129,00 E as jeans Tá Pelo que minha mãe viu Ali Tudo R$129,00 E as jeans Ó Que linda Essa última Aqui a gente pegou Tudo da Chassi Co E tudo R$19,90 Galerinha Bacana demais Ó Você tá precisando De camiseta Né mãe Pro final do ano Presente Né Praia Presente Pra dar presente Pra pessoal No Natal Né Comprar várias Camisetinhas Pra dar presente E malinha de algodão Tá Quer ver Deixa eu verificar Dessa Dessas aqui Se eu não me engano Porque a que eu comprei Pelo menos Era 100% algodão Ó 100% algodão As camisetas deles Tá galera Sempre tem preferência Porque algodão Não pega cheiro Algodão Olha essa que linda Galera Algodão não pega cheiro Quero saber quem conhece Esse desenho aqui Comenta aqui embaixo Algodão não pega cheiro E não faz bolinha Tá Não cria bolinha E tem aqui bordado Tá Olha que lindo Essas daqui Que a gente só encontra Nesses sites gringos Mãe Porque tá bem difícil De achar E tá muito em alta Essa daqui Eu quero levar Vê se é o meu tamanho Galerinha 99% Essas aqui São as camisas Eu mostrei a da Baun Lá dentro Pra vocês Essas aqui São da Chassi Ficou mesmo Tá Olha que linda Você tem estampa Assim Tem assim Ó Patinha Ó Que coisa mais fofa Pra ir fazer um aniversário Do seu doguinho E vestir essa camisa Que linda Olha que legal Olha só Achei de R$19,90 Também Achei a A de gola Meio altinha Só que branca Ela só muda A palavrinha Que tá escrito Aqui Olha que legal